Na revista Dequim de Maio, Ronaldo volta a jogar. Entrevista exclusiva. Fenômeno fala sobre os negócios e seu futuro na política. Blef milionário. Quem quebrou a banca dos poderosos de Hollywood? As mulheres mais incríveis de Portugal. Os supercarros mais vendidos do Brasil. Entra em forma com os exercícios mais eficazes da academia. Dequim. O homem com estilo. Vive melhor.